De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, Sergipe teve um balanço positivo das eleições 2022. Tivemos todas as ações bem executadas pelos colaboradores e por conta disso o Sergipe Pano pôde acessar suas sessões eleitorais com tranquilidade e exercer o seu direito de voto. Os locais de votação foram fechados às 5 horas da tarde e devido às grandes filas nos colégios eleitorais, houve um atraso na apuração de votos. Neste momento já chegaram os pendrives com os dados que estão sendo apurados pela equipe do TRE. Algumas urnas precisaram ser trocadas, mas não afetou o horário de votação. Nós tivemos algumas urnas que deram problema no início da votação e algumas também no transcorrer da votação, mas todas essas foram substituídas e as que substituíram funcionaram bem por conta disso. Não tivemos nenhum local com votação em papel. Durante todo o domingo, alguns crimes eleitorais foram registrados, como casos de boca de urna e compra de voto. Uma pessoa chegou a ser presa e houve apreensões em dinheiro. Essas pessoas que cometeram esses crimes foram, inclusive, detidas e agora vão responder pelo crime que cometeram. O planejamento da segurança pública junto ao TRE deu um resultado muito satisfatório. Situações pontuais que aconteceram foram logo resolvidas e, graças a Deus, o resultado é muito satisfatório. O Sergipe, mais uma vez, dá exemplo de organização e tranquilidade no dia da eleição.